Nesse vídeo irei mostrar mais uma provada no cartão de crédito do Mercado Pago, tá bom galera? Então se você gostou desse vídeo, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, ok? Então sem mais enrolação, vem comigo! Bom galera, nesse vídeo eu vou trazer aqui um print de uma inscrita aqui do nosso canal que recentemente teve a função do cartão de crédito aprovada pelo Mercado Pago, ok? A gente sabe que nesses últimos meses o Mercado Pago tem reduzido o número de aprovações dos seus clientes Mas apesar de tudo, ele continua aprovando aí vários clientes, né? Bom galera, o print de hoje aqui é da nossa inscrita Michele Pina Silva da Cunha, né? Salve Michele, obrigado aí pela sua participação e pelo seu comentário, ok? Então pessoal, ela falou o seguinte Eu fui negada na função crédito, mas ontem me liberaram a função crédito com 2.900 Nem acreditei, porque fui negada Não entendi nada, mas estou muito feliz Olha aí galera, né? Isso tem acontecido não apenas com a Michele, mas com muitos outros clientes, né? Que na hora receberam aí a negação do cartão de crédito E após alguns dias, né? Receberam a aprovação do cartão de crédito, né? Meio confuso, né galera? Mas é isso, né? Michele foi aprovada aí com esse limite de 2.900 reais Parabéns pra você, tá? Um bom limite aí pra começo E faça bom uso desse limite, tá? Sempre com consciência E é só aguardar Talvez até no final do ano Esse aumento de limite, né? Que pra falar a verdade, galera Tá bem difícil, né? E o que eu quero deixar pra vocês, pessoal É o seguinte Você que recebeu aí O seu cartão de crédito, né? Do Mercado Pago Com limite inicial baixo, né? Já jogou na gaveta Já deixou de canto Não faça isso, hein? Se você quer ter Um aumento de limite aí no futuro Não faça isso, pessoal Porque o Mercado Pago aí Tá prometendo um bom limite Pra aqueles, né? Que utilizarem A função do cartão de crédito, né? A gente sabe Que o sistema ainda Tá aprovando muitos clientes, né? A fila de espera Ainda tá grande, viu galera? Tem muita gente no aguardo Como vocês podem perceber aqui Essa inscrita aqui Foi negada na função Do cartão de crédito E logo em seguida Foi aprovada aí Com R$2.900, né? Então fique atento, tá bom? E principalmente você Que tá apenas com a função Débito do cartão Está até mesmo negativado Não desanime, tá bom? Continue utilizando aí O seu cartão Que com certeza Eles vão estar Liberando pra você Essa função, ok? Se você já tem O Mercado Crédito disponível Pague, galera, em dia, tá? É muito importante aí O Mercado Crédito Pra eles poderem conhecer você, né? Pra eles poderem conhecer A sua necessidade Fazendo isso Você tem mais probabilidade De ter a função de crédito aí Disponível no cartão, tá bom? E agora eu quero saber de você O seguinte Você teve nesses dias A função crédito liberada No seu cartão? Você recebeu Mercado Crédito? Ou algum aumento de limite? Deixe seu comentário Aqui abaixo No próximo vídeo O comentário pode ser o seu Bom, galera Vou ficando por aqui Com esse vídeo Um forte abraço A todos E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Valeu! E aí 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 E aí